Vou te falar um pouco da minha vida Aonde eu vivo desde o tempo de menino Como todos nessa vida tem destino Eu tô cumprindo o meu consultricidade Lá no meu rancho diferente da cidade Vamos ter cavalgada, minha gente De novo, passando aqui no Cid Casa de Taipa é minha arquitetura E o piso é feito de barro batido Um fogão de lenha onde eu faço meu cozido Como um tranquilo e durmo de porta aberta No meu lugar não precisa hora certa Deito e durmo e acordo quando eu quiser Acendo fogo e preparo meu café E vou pra luta, labutando o dia a dia Providenciar o alimento da magia A nossa paz que é a maior riqueza Agradecer ao Criador pela beleza Uma vida rica com simplicidade Muitos tiveram e trocaram pela cidade E hoje choram triste lá que eu vivei Vamos lá, vindo na feira E no meu rancho a brusé de candeira A geladeira é a jarra e a partinha Meu açougue é o chiqueiro da galinha No mercado eu tenho um arroz inteiro Meu chuveiro é o banho da chuveira E hoje eu fico é num cenário de beleza O que é que você quer rapaz? É caramelo, é caramelo É caramelo, não é caramelo Agora o coração deles é inocuo Me dava os sacos de retalho Hoje em dia eu tô trazendo cinco sacos de retalho Tá vendo aí? E é isso aí sim? E esse daqui é meu sobrinho Essa é a esposa dele E ela é a cunhada É cunhada, é cunhada Cunhada, é cunhada Tudo de palmeiro do Zinho Aí vinham pra cavalgada Tá aqui na cavalgada do Gasolina É, tão no cavalgada Ó a cavalgada aí tá saindo É, gravei É a cavalgada que tá passando é o Gasolina Foi bastante gente nessa cavalgada É bastante gente Ó aqui de novo, xaxá 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 Vê, tia Vera Você mora aqui, gente Ó, e você mora aqui no meu coração Ó, tá vendo? Nós não faz menino desse Ó, e cinquenta e seis mil seguidores Vai, tá, vai ficar E não para de passar gente, minha gente É animada essa cavalgada, viu? Ó, parceira Sim, deixa eu cantar uma música pra vocês, viu? Tá cantando, Tota Lágrimas caindo Eu estou sorrindo Pra ninguém notar Eu estou chorando O meu amor Pra não abandonar Salva meu amor Que tamanha dor Não vou suportar Fique meu benzinho Que eterno Jurarei te amar Amor Sou jardim sem flor Noite sem luar Volte a inspiração Nesta solidão Eu sou seu choro Oi, minha gente A gente está indo ali na casa da Sandra É, o sol Já são quase dez e meia da manhã Agora, gente Só que as meninas vão voltar Pra Maceió de tarde Aí a gente vai Fazer a visita pra Sandra Agora de manhã, né, minha gente? É Porque as meninas já vão embora Hoje de tarde, gente Aí tem que ir agora de manhã Aí estamos lá Oi A gente diz Olha O caramelo é o pai do leão É, o caramelo é o pai do leãozinho, minha gente Eu digo que eles são primos, Elô Eles são primos Mas parece que é pai É, porque ele é grandão, né? É Eita Elinha Eita, acordou O Elinha ia ficar, mas acordou Qualquer coisa pode Nós somos quase cinco Ah, não amplia não, assim Deixa eu virar a minha gente Pra vocês verem Ali O leãozinho vai pra uma nova aventura O caramelo voltando Vem subir na moto Sai da frente Ui Chega, leão Sai Em tempo Tu é sonho Tu é sonho Em tempo Mota o carro Em tempo de pisar a leão Não vai me jogar Aquela ali só chega Porque é grande Tem a boca preta É Mas esse aí, ó Dá cor do barro O leãozinho É da cor do barro Eita, minha gente Chega em miguar Aqui na casa Já indo com o Sandra 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 entrou Entrou por ali Já indo com o almoço Minha gente Tá pertinho das onze Aí a gente ia chegando aqui Sandra chegando também Só que Sandra veio por dentro Minha gente Tá lá atrás Ó como tá o jardim de Jaine Minha gente Tá uma rasa Ó ela Que show de bola Ah que lindinha Gente Parece com aqueles papel Crepum, né Olha É É minha flor Ó Jaine Como é o nome dela, hein Como é? Eu não sei Quando tu tiver muda Quando tu tiver muda Eu quero Já tem Se quiser você levar É porque agora Nessa secura, né Ah, eu não vou não É, difícil pegar Eu não vou não Deixa em janeiro Lá pra janeiro Eu pego Né, Caramelo? É, na trovoada que vier Olha, minha gente Já indo Tá toda Trabalhada no jardim Todo organizado É, minha filha Mas deu trabalho, viu? Oxe, eu sei que deu, né? É, que tu luta assim, né? Que arruma Eu não tô do jeito que eu quero, não Ah, vai, vai ficar E aquela árvore de Natal ali Esse pinheiro É minha filha Que arraso, minha gente Espia pra isso Espia Ai, Maria Eu tô com tanto ciúme nela Que eu não quero botar fora É, mas ela precisa de luz, né? Não é? Olha, gente Esse cactuzinho dela Arrasou, Jaine Depois vai me arrumar também Um pinheiro Esse cactu É, ele bota filhinho Não bota? Bota Pronto, quando tiver com filhinho Ai, os cactu tudo bota flor Acho que só não bota esse É, mas esse bota esse É lindo o flor de cactu É muito lindo Olha onde ela tá ali Gravando pro canal dela É Deixa eu fechar a porta Manda com ele A gente tá vindo pra lá Ai, quando é feto ali Ai, diga, minha gente Vamos ficar aqui na casa de Jaine mesmo Eita, minha Eita, minha O pinheiro Leãozinho Pois é, minha Pois é, gente Olha aí as pimentinhas de Jaine As pimentinhas de Jaine Olha Pimenta dedo de moça Ó, tá lindas as flores dela, minha gente Tá um encanto Vamos ficar aqui palestrando um pouquinho Depois a gente volta Eita É, minha gente Vou Tamo saindo da casa de Jaine E vamos pra casa de Sandra agora Dar um pulinho lá Depois a gente se bora A Veridiana já tá lá na casa da Sandra Já fui mais a Sandra Eita, gente Pensa no domingo ensalarado aqui Tá uma belezura Já já nós vamos pra piscina de novo Ah, minha gente Já tamo aqui na casa de Sandra Já tamo aqui De olho nas plantinhas de Sandra também Nas mudinhas Olha que coisa linda Olha que linda Tá linda essa daqui Já vou querer mudas Eita Ai, tamo aqui Sandra tá lá dentro Olha a Veridiana Oi, oi, oi E aí, Lulu Não tá bonito, ó O palete da tia Sandra Tem um monte de cactos É, um monte de cactos Uma lia É, um cactosinho Olha que linda Olha esse Eu nunca vi, tia É, olha Sandra já vai ali dar lanche Olha, é Não sei Olha, minha gente O pinheiro da Sandra aqui Tá lindo Não sei se ela já mostrou no canal dela Ela tá ali dando os lanches pro Elias Olha, a Sandra já tá invadindo a tua cozinha, né? Olha, que pano ali Escaçando Tem um monte de brasileira Olha a cara dele Eita, com as latinhas Sandra é só ouro Olha, tem biscoitinho Palito Como é, Diana? Tá, menino meu Tá ficando assim também Se Deus quiser Vai evoluir bastante Eu quero uma muda Eu vou fazer ela Pra fazer uma muda pra mim Ah, com certeza Ela vai dar pra você Tá lindo o meu lá em casa Só que me tá novinha ainda Foi ela que me deu Olha, que linda é essa Parece de borracha, né? É Eu tenho uma dessa lá em casa É Muita de mudinha Parece de borracha Olha, tá bonito ele Tá Tá lindo Lá em casa não tem mais dele A bolsa Olha, ele tá bem redondo É, ó, gente Aqui é a vista da casa da Sandra Aqui é a vista É com o entro, né? É café Café? É As mudinhas de café Lá embaixo A vista da casa da Sandra É que nem a vista da casa da velha Diana Fica bem bonito A serra É, daqui você vê É Olha, gente Que chique Isso ainda tem um cacto Não, isso aqui é a... Como é que chama? Vixe, fugiu no nome agora Mandacaru Vamos mandar caru Eita, não O artesanato, minha gente Que a Sandra tá produzindo aqui, olha Ela tá produzindo pra encomenda De uma pessoa lá de Maribondo Alagoas Região da Alagoas, ó Ela tá mostrando tudo no canal dela, viu, gente? No canal da Sandra, ó Cada artesanato lindo Top de... Tops, tops Pra vocês verem tudo no canal dela Os artesanatos Tá todo vapor Olha a marmudinha aqui Tá um arraso Eita Tchau, Sandra Vamos embora, minha gente E já Olha, o menino tá aqui Alex e Jeová O menino da Sandra E nós vamos lá, gente Agora pra casa Já é quase hora de almoço Já Pingo de meio-dia, minha gente Já As crianças já estão indo lá na frente Tropa Tropa de elite Tropa de elite Vamos embora Olha, minha gente Vocês pediram aí pra ver ele pilotando Olha onde ele vem O piloto Olha aí Seu Severino é motorista fino Arrasou É aí o piloto Ah, eu prefiro deixar ali Brinque com seu Severino Seu Severino é piloto mesmo Deixa na sombra Que isso, leãozinho O primos Primo do caramelo Resolveu Vai tomar banho de piscina Vai tomar banho de piscina Olha, gente Olha, gente Já estão ali Eu já estou indo também O dia hoje está mais ensolarado Do que ontem O outro foi Nublado Foi Foi muito bom pra pegar bronze Mas hoje Hoje eu bronzeio E aí, filha E aí, filha É o seu 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 É você E passa a gente, vai passar a mão. Olha, olha, olha. Segue com as plantas. Vamos lá, vamos lá. Olha, começa. Começa, começa. Eu não sei se você não pode mudar. A gente se... Ei, porra, encarar um velho. Será isso, mulher? Sobe. Olha, ela aperta nesse lá. Paga nos galãs. Ela vai encasar. Olha, ela vai encasar. Vai, ela vai encasar. Você vai encasar uma batalhinha. Vai! Vai, coração. Vai, coração. Vai, coração. Cadê? 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 no céu vai, eu acho ai, ai, ai eu não acaso aqui, porra ai, eu não acaso aqui, ai, eu não acaso ai, ai, eu não acaso acción é, esse daqui é grande difícil coloca a nossa aqui ah, Lourdes um pouquinho Cadê o resto? 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 Minha gente, saí da piscina só para mostrar para vocês esse céu. Olha como está lindo. Não está lindo isso. Está cheio de nuvens. Que céu maravilhoso. Olha essas nuvens. E a farra ali. A farra das bexigas continua. A competição. Tem fome. As minhas de piscina do céu lindo. Eita, ele está braba. Já está pronto, pronto. Vai ficar de outra coisa. Não, vá, pule. 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 Quer a mãe. Pule, pessoal. Pule. Olha a tia. Pule. Olha a tia. Olha a tia. Olha a tia. Olha a tia com a boia ali. Dona velhinha provavelmente está no cochilo dela, gente Agora é uma e meia da tarde Mãe deve estar dormindo Por isso que não está aqui com a gente também Quando ela acordar, ela sobe Minha gente só fez eu falar nela Não disse a vocês que ela ia acordar Ô mãe Está chegando, olha Eu dizendo aqui a eles Que eu estava gravando aqui e tinha dito Mãe não está aqui porque a mãe estava tirando o cochilo dela Só quis dizer Estava dormindo Dona velhinha Acordou Vai tomar muito piscina? Não, ainda ninguém almoçou ainda E por que, não? Não sei, fome Todo mundo acordou tarde Tomou café tarde Ele e o Abra saiu Mas o... Saiu Pra onde? Não sei, mãe A Diana deve saber Oi? Ai gente, vou voltar para a piscina agora Vou voltar para a piscina agora Aproveitar o calor Pronto Olá minhas princesas Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês amem Não esqueça do joinha De se inscrever no canal da Dona Velha E até o próximo Se Deus quiser E quero agradecer a vocês Pelo meu inscrito Por vocês que estão me acompanhando E vai os beijos agora De quem pediu Ah, mas eu vou Mas quem não pediu Eu vou mandar Vai milhões de beijos Para vocês Minhas princesas E meus príncipes E agora vai os beijos Para quem pediu Beijo para Leda Aleixo Um beijo Minha princesa Michelle Marques Vai um beijo Minha linda Vera Lúcia Vai um beijo Vera Lúcia Minha chara Minha princesa Vera é flores E luz É luz E Sônia Marafeli E vai um beijo Para a Sônia Sônia Minha linda Até o próximo Se Deus quiser Até o próximo vídeo Se Deus quiser Agradeço muito a vocês Pelos meus inscritos E pelos novos Que estão chegando Disse Jesus Um novo mandamento Vos dou Que vós ameis Uns aos outros Como eu vos amei A vós Que também vós Uns aos outros Os amei Aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Este é o que me ama E aquele que me ama Será amado De meu Pai E eu o amarei E me manifestarei nele Deixo-vos A paz A minha paz Vos dou E não A dou Como o mundo A dá Não se turbe O vosso coração Nem se atemorize Não se turbe E não se turbe E não se turbe Obrigado.